Olá pessoal, meu nome é Celia Marques e hoje eu vou dar uma dica de como você está fazendo um implasto para curar fratura, torção e para ajudar o osso a colar direito. Mas você que ainda não é inscrito, está chegando agora no canal, se inscreve, dê seu like, compartilhe que ajuda muito o canal a crescer. Pessoal, essa dica é muito antiga, se usava muito antigamente no sítio, quando as pessoas quebravam, no caso, algum local, o braço, a perna, a pessoa fazia o implasto da erva de Santa Maria. Eles faziam esse implasto tanto para estar usando em pessoas, como para estar até mesmo fazendo nos animazinhos, quando o cachorro era atropelado, né? Daí eles pegavam, faziam o implasto da erva de Santa Maria e colocavam no local e o osso do cachorro, no caso, se tratava. E, no nosso caso, também é a mesma coisa. Aquelas pessoas que, às vezes, quebravam o braço, né? E não colavam direito o osso. Então, eles colocavam o implasto no braço para colar o osso direito. Ou então, quando a pessoa trincava ou quando tinha aquela torção no pé e ficava muito inchado. Então, era feito este implasto e esse implasto é maravilhoso e eu vou mostrar como eu faço. Para quem não conhece, pessoal, a erva Santa Maria é essa daqui, ó. Ela tem um cheiro bem forte e muitas pessoas usam ela também como vermífugo. No caso aqui, eu vou usar um tanto desse aqui, ó, de erva de Santa Maria. Já lavei ela, já está lavadinho. Se você estiver na sua casa, você pode, no caso, ou amassar no pilão ou aqueles pilãozinhos de condimento, né? Ou põe a notificadora que eu estou põe a mão desse jeito aqui. Se você estiver na mata, o negócio é você pegar uma camisa, põe a erva, né? E macetar e extrair ali o sumo e fazer o implasto. Vou apanhar um tanto desse aqui no liquidificador e vou apanhar um tanto desse aqui só para girar. Dá uma olhada. Vou dar uma pausa por causa do barulho. Então, pessoal, eu coloquei somente para girar. Daí, como vocês vão fazer? Vocês vão pegar, no caso, a planta e vai apanhar assim, ó, no local, tá vendo? Da fratura por todo o local. Se for no joelho, no caso, é... Vocês põem no joelho. É muito bom também para dor de artrite. Se for na perna, vocês colocam na perna. Daí, vocês vão deixar desse jeito aqui. Ponhar a planta em todo o local que está inflamado, fraturado. Que é excelente. E também tem uma outra dica, feito com esse mesmo implasto. Você vai pegar aquela mesma quantidade, bem cheia. Vai levar... Vou usar até o mesmo copo, que é a mesma planta. No lixificador. Vai bater... Uma pausa. Essa outra dica... Vai argila. Você pegou a planta, dá uma olhada, ó. Bateu. Você vai fazer o quê? Vai misturar a planta. Não precisa coar... Na argila. Dá uma olhada. Isso aqui é muito bom também para artrite e atrose. Você pode estar ponhando nos joelhos também. E é muito bom, pessoal. Essa dica aqui, para quê? Para ajudar a curar a fratura. Para ajudar a colar o osso. Olha só como que vai ficar. É excelente. Dá uma olhada. Vamos supor que você está com a fratura, seja no pulso ou, no caso, seja no pulso que esteja trincado. Dá uma olhada. Você vai envolver todinho. Você vai envolver todinho. Aí na sua casa, você pode envolver todinho, deixando um centímetro, mais ou menos. E vai vir com esse filme aqui. Se você não tiver, pode ponhar uma outra, algo que você tenha. E vai vir, olha só. E vai vir, olha... Em todo ele. E vai deixar. Pessoal, essa dica aqui é excelente para artrite, para ajudar a colar o osso. Se sua perna quebrou, seu braço quebrou e você retirou o gesso e sente ainda que ainda está precisando de algo a mais, né? Que às vezes você tirou o gesso e ainda dói. A impressão que dá é que ainda está trincado. Você pode estar fazendo isso aqui. Ou se você torceu o pé e está com aquele pé super inchado, mas já tirou raio-x e não tem nada. Isso aqui, olha... É excelente. Você pode estar fazendo também no seu animalzinho, se está com a pata machucada, com a perna machucada. É excelente. Então, se vocês gostou, se inscreva, compartilhe, que ajuda o canal. Até mais!